E o que que acontece? Cada vez que a gente enche um quadradinho daqueles... Vou ter que mudar de arma aqui, porque senão vai dar ruim. Porque o cara ali... Aí ó, parei ele. Puxar a super, limpar esses caras aí. Aí ó, abri o banco de novo. Tem um campeão aqui, eu vou sentar a pancada nele. Você trouxerá-las. Não vai precisar delas. Oferecemos apenas a verdade. A treva entrou em contato. Mas algo está interferindo. Lerman Bruxa do Rei dos Possuídos, Savatun. Somos a última linha de defesa impedindo um segundo colapso. A batalha não acabou. Buenas gurizada, aqui é o Pampa. Estamos de volta ao Destiny 2. E... Estamos aqui na temporada das aparições. E olha só quem apareceu para nos visitar. A treva. E estamos aqui em I.O. para o evento público contato. O cara já quer acionar o negócio ali embaixo, mas tem que esperar mais gente. Só eu e ele não vai dar certo. Porque isso aqui é meio pedreira. Então, galera, vamos para a treta aqui. Porque isso aqui é uma farofa. É uma muvuca. E se vocês gostarem desse vídeo, por favor, cliquem no gostei. Dêem o like aí para dar uma força para o canal. E para... Esse jogo aqui, né? Para ver se ele volta a aparecer. Bom, caso vocês não saibam como funciona isso aqui, a gente tem que matar os caras e pegar essas Fagulhas aqui, ó. E aí a gente deposita aqui no banco, ó. Depositamos no banco. A gente tem que encher quatro quadradinhos que estão ali na esquerda. E se a gente encher todos, a gente completa o evento. E para transformar o evento em heróico, a gente precisa pegar umas cargas como aquela que está lá, ó. Temos que pegar as cargas lá e depositar também. Só que vai ter um campeão aqui, ó. Que é aquele cara lá. Ele é do quê? Ah, ele é blindado. Ótimo, então. Porque o meu fuzil está com... Ó, ele... Botou a bolhazinha dele para recuperar a vida, mas não adiantou porque eu furei a bolha dele com o meu fuzil automático que está com o modo antibarreira. Agora, eu pego a bolinha. E levo. E aí eu vou depositar a bolinha ali, né? Que é essa carga. Se a gente depositar quatro dessas cargas no final do evento... Os bichos de Sabaton estão na unidade de convenção. Vai ser heróico, né? E o que que acontece? Cada vez que a gente enche um quadradinho daqueles... Vou ter que mudar de arma aqui, porque senão vai dar ruim. Porque o cara ali... Aí, ó. Parei ele. Puxar super. Limpar esses caras aí. Aí, ó. Abri o banco de novo. Tem um campeão aqui. Eu vou sentar a pancada nele. Beleza. Voltamos aí a função de encher os quadradinhos ali. Ó. Lá está o... A carga lá para o evento público heróico, ó. Vamos lá. Eu já consegui depositar um, ó. O que que surgiu? Surgiu um de sobrecarga. Sobrecarga eu preciso do meu arco. Aí, ó. Finalizo ele. O cara vai pegar aqui, ó. Pega o negócio, leva. Eu sei que muitos de vocês não estão entendendo nada do que está acontecendo. Mas Destiny 2 é um jogo muito complexo para... É um jogo muito complexo para eu conseguir explicar para vocês em tão pouco tempo. Ó, veio os possuídos de novo. São esses branco e preto. A gente tem que acabar com eles. Aí. Pegar essa munição aqui. Depositar as agulhas que eu tenho. Ó, treva concentrada nas proximidades. É aquele negócio lá, ó. Vamos lá buscar o terceiro. A gente precisa de quatro deles. Agora, cadê o campeão? O campeão é anti-barreira. Ótimo. É o meu fuzil aqui, ó. Ele vai puxar a bolhazinha dele. Ó, puxou a bolhazinha. Eu furo a bolhazinha dele com o meu fuzil. O cara não morre? Aí. Agora eu pego a carga. Essa aqui é a terceira. Só que está bloqueado. Aí. Desbloqueou. Ó, o cara botou mais um ali, ó. Então, já temos quatro cargas aí. Já temos o evento heróico. Basta a gente carregar... Os quadradinhos ali, ó. O cara puxou a super ali. Já eliminou. Ó, tem que pegar essas paradinhas aqui, ó. Está quase sumindo aqui, ó. Pegar isso aí geral e vou depositar aqui, ó. Já está quase cheio o terceiro quadradinho. Vocês estão vendo? Agora veio de novo os possuídos. Puxar super para limpar eles rápido. Tem uma Hidra aqui atrapalhando a galera. Ah, eu vou morrer. Ela está atirando em mim. Olha só. O meu fuzil atravessa o escudo dela, né? Porque ele é anti-barreira. Os caras estão querendo pegar outra bolinha ali, mas... Não precisa. Ó, o cara pegou já. Não precisa. Basta a gente carregar as cargas do banco agora. O cara morreu lá em cima, ó. Já está sendo ressuscitado. Ok. Aí, desestabilizei o cara. Agora toma muito dano, hein? Só que a galera não deu dano nele. Agora foi. Precisa citar o cara aqui. Temos dois minutos para encher ali o resto do último quadradinho. Aí, quando a gente encher ali, vai vir o chefe final. Vai se transformar em evento herói. E a gente vai enfrentar o chefe final aí, que vai ser um possuído casca-grossa. Granada para vocês aí, galera. Nossa, a galera está atirando tudo em mim aqui. Pô, veio outra dessas ídolas fortunas. Nossa, eu vou sair daqui, senão eu vou morrer. Sabaton, nossas ações reverberaram na teia dela. Prepare-se, guardiã. A batalha não acabou. Agora vem o chefão, hein? Ali está ele já. Eu não estava com a super cheia. Eu vou pegar as cargas de luz aqui, super carregada. Só que agora não vale a pena. A gente, tirando um terço da vida dele, está vendo que é dividido em três terços. Ele ficou invulnerável. Agora o que a gente vai fazer? A gente tem que... Quebrar aquela mácula ali. É aquela bola preta no centro daquela bolha ali. Para ele ficar vulnerável de novo. O cara já quebrou. Já quebraram ali. E agora, então, a gente ataca o chefão de novo. Para tirar mais um terço da vida dele. Ele é forte para caramba. Lembra que tem vários caras aqui. Não é só eu. A galera está jogando bem. Agora ele ficou invulnerável de novo. Onde está a próxima mácula? O que eu não estou vendo? Aqui em cima. Eu vou ser o primeiro a chegar. Olha só o tamanho do ogro que tem aqui. Tem uns caras aqui defendendo a maca. Eles me empurraram. Eles vão tentar defender. E agora vamos para o último terço. Vou dar uma pancada nesse cara aqui agora. Quase derrotado. E aí está. É muita fanfarronise só para chegar mais e bater um papo. Escuta uma dica do velho derivante. Quando alguém falar, não presta atenção na boca. Sacou? E aí está. E ali está Júpiter, galera. Estamos aqui num satélite de Júpiter, né? I.O. Certo, galera? Então está aí, ó. Para quem pediu videozinho de Destiny 2, que é o meu jogo preferido. Está aí, ó. O evento público novo dessa temporada. Contato. É assim que a gente transforma o evento em heróico. E enfrenta o chefe final. Então, galera. Se vocês gostaram do vídeo, por favor. Clique aí no gostei. Deem o like aí para dar uma força para o canal. E quem sabe aí a gente traz vídeos de Destiny 2 com mais frequência. E aí talvez eu faça vídeo até com a Ruiva, né? Que é a minha arcana. Porque hoje eu joguei aí com a caçadora. E para quem quiser saber aí quais são as armas que eu estava usando. É o arco novo aí dessa temporada. Que eu estava usando ali com ponta de flecha de sobrecarga. E o canhão de mão, caso eu precisasse. É o canhão de mão refreável. Esses mods verdes ali são os contra os campeões, né? A gente não consegue derrotar eles com facilidade se a gente não usar isso. E o fuzil automático era balotes anti-barreira, né? Como eu falei para vocês que estava furando as barreiras. E lança-foguete, tá? E como eu estava dando duas granadas ao mesmo tempo ali praticamente. Porque eu estava com essa manopla exótica aqui. Que garante duas granadas voláteis, certo? E a subclasse que eu estava usando. Subclasse de arco de caçador. Acrobata voltaico. Guarda redemoinhos, certo galera? Então é isso aí. Tá? Então por favor não esqueçam do like. Muito obrigado por terem assistido o vídeo. Um grande abraço a todos. Tudo de bom e até o próximo vídeo. Corizada. Corizada.